Pessoal, último encontro do nosso rápido grupo de estudos em processo coletivo. Hoje a gente estuda o inquérito civil. E tem um do caderno, o inquérito civil. O caderno aqui embaixo e é hoje que eu vou postar o caderno porque agora eu terminei. O inquérito civil tem previsão no artigo 129, inciso 3º da Constituição, no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Ação Civil Pública, no artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 201, inciso 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 25, inciso 4º da Lei Orgânica do MP e no artigo 7º, inciso 1º da Lei Orgânica do MP da União. Nenhuma dessas leis, curiosamente, trouxe um procedimento para o inquérito civil. E aí uma resolução do Conselho Nacional do MP, a resolução 23-2007, se eu não estiver desatualizado, coloquei o link para ela aí, e regulamenta qual é o procedimento do inquérito civil. Deveria ser lei, mas paciência, fizeram resolução. Declarações contidas no bojo do inquérito civil não são provas, são elementos de informação. Prova é ato processual. Em sede doutrinária, salientou Wallace Paiva Martins Jr. que o inquérito civil é destinado à mera colheita de informações e indícios de improbidade administrativa, sem que implique por si só alguma punição, tratando-se de procedimento administrativo que não obedece à cláusula do contraditório ou da ampla defesa. Trata-se de procedimento unilateral e administrativo, sem contraditório, voltado apenas para a coleta de elementos para a dedução de uma pretensão em juízo ou não. Item 2 do caderno, caracteres do inquérito civil. Item 2.1, atribuição exclusiva do Ministério Público. Só o Ministério Público pode instaurar o inquérito civil. Mas como adverte a Dilson Abreu Dallari, o Ministério Público não é e não pode ser um superpoder, acima da lei e da ordem, dotado de prerrogativas especiais para ser o arbítrio absoluto de todas as questões a respeito do interesse público e da moralidade pública. Quem já viveu em períodos de exceção, segue a Dilson Abreu Dallari, sabe o que, ou melhor, sabe que é extremamente perigoso conferir a um segmento qualquer da coletividade prerrogativas excepcionais, até para corrigir eventuais ou supostos desvios dos agentes e das instituições democráticas, por meios que extrapolam os limites das competências legalmente estabelecidas, chegando a comprometer o equilíbrio institucional e invadir a esfera dos direitos e garantias dos cidadãos. É um constrangimento, de qualquer maneira, para qualquer pessoa ser processado. Uma autoridade pública, quando é processada, tem um desgaste muito maior que qualquer cidadão, porque o simples fato de ser processado tem grande repercussão política na pessoa, ou sobre a pessoa. Esse risco, bastante concreto, desestimula a gente decente, honesta, correta, a ousar trabalhar na administração pública. Por isso é bom ter cuidado com o inquérito civil. Item 2.2. Dispensabilidade. O inquérito civil é dispensável. A ação coletiva não depende de um inquérito civil para sua propositura. Esse entendimento é tranquilo no STJ, como se pode ver da leitura da emenda do Recurso Especial 1.119.568 do Paraná. Coloquei o link no caderno. Item 2.3. Formalidade restrita. O inquérito civil é um procedimento investigativo e, como tal, deve ser considerado. A segunda turma do STJ já decidiu que a formalidade típica do processo judicial não se coaduna com o inquérito civil. Veja aí uma emenda para um recurso em mandado de segurança 11.537 do Maranhão. É um procedimento, por assim dizer, mais informal. E essa informalidade resulta, segundo os tribunais superiores, na dispensabilidade justamente do contraditório no inquérito civil. A grande justificativa é que o inquérito civil não tem caráter punitivo. Ele, por si só, não aplica sanções. Ele não é vocacionado a isso. O inquérito civil apenas apura fatos e alimenta a materialidade que se exige na propositura da ação de improbidade administrativa, por exemplo. Veja aí uma emenda do RE nº 481955 aqui do Paraná. Coloquei o link. E também um recurso em mandado de segurança 28.948 também do Paraná, lá no STJ. Vale a pena clicar e dar uma lida na emenda. Observação. É importante saber distinguir inquérito civil do processo administrativo. Algo que a lei de improbidade chama de procedimento, mas é processo. Artigos 15 e 16. No último, também há a produção de prova, que é também usada para propor, desculpe, a ação coletiva. Só que o processo administrativo pode resultar na aplicação de sanções administrativas, o que leva o STJ a exigir justamente o contraditório. Ver aí a emenda do mandado de segurança 15.687 do Distrito Federal. Coloquei o link. Item 2.4. Publicidade mitigada. O artigo 7º da Resolução 23 de 2007 do CNMP deixa claro que a regra é a publicidade do inquérito civil. A exceção é o segredo. Isso abstratamente. Na prática, é mais segredo do que o segredo de justiça. No fim das contas, ninguém tem acesso. Lembre-se, porém, que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmulo vinculante 14. Esse enunciado súmulo vinculante garante amplo acesso aos atos já praticados. Não pode envolver terceiros e, se envolver sigilo de terceiros, não terá acesso. E não pode atrapalhar a investigação. Item 2.5. Para fechar, força executória. E aqui, perigo. Isso é um perigo, tá? O MP, o Ministério Público, tem poder investigativo. Ele pode produzir elementos de informação sem precisar de auxílio judicial. Todos os meios de informação. O MP pode usar até condução coercitiva para produzir elemento de informação oral. Olha isso. E, para elemento de informação documental, ele pode requisitar de onde ele quiser. Prometor de justiça pede documento para quem quiser. Perícia também. Qualquer, ou melhor, quebrar o sigilo, não pode. Mas, se o sigilo já for quebrado, digamos assim, no inquérito policial ou numa ação penal, no processo penal, portanto, o elemento pode, sim, ser utilizado no inquérito civil. Coloquei uma emenda nesse sentido para o recurso especial 1.122.177 do Mato Grosso. Finalmente, uma observação final. O MP não tem acesso a informações sigilosas, tá? Decidiu o STF que, para as informações resguardadas por sigilo, o MP depende de autorização expressa do juiz. Nesse sentido, clica aí na emenda para o agravo regimental no RE nº 318136 do Rio de Janeiro. E, assim, terminamos o nosso grupo de estudos bem rápido, né? Em processo coletivo. Espero que vocês tenham gostado. Me esforcei bastante essa semana. Valeu a pena. Foi uma ótima revisão. E tenho certeza que, se me ajudou, eventualmente pode ajudar outra pessoa. Essa é a ideia aqui do canal. Agradeço a todos que me acompanharam. Boa sorte nas provas. Até mais, pessoal. Boa sorte nas provas.